Oi, pessoal! De volta aqui, continuando com a nossa aula. Potência elétrica é a medida da energia transformada em uma unidade de tempo. Vocês já trabalharam anteriormente com potência calorífica e com potência mecânica. Agora, a gente vai trabalhar com potência elétrica. Então, potência elétrica é a energia elétrica consumida por unidade de tempo. A unidade de medida da potência elétrica continua sendo o watt, com o W. Unidade de medida W. Potência elétrica, nós vamos ter três formulazinhas para potência elétrica. Potência elétrica consumida, potência, P maiúsculo, vai ser igual à tensão elétrica, tensão, voltagem, ddp, diferença de potencial, que é os volts, lembram, vezes a corrente elétrica. Então, a potência consumida, a potência, a tensão, vezes a corrente elétrica. Depois eu vou fazer um videozinho só com exemplos dessa parte do conteúdo. Potência elétrica, também, a gente tem a transformação da energia. A energia também se transforma, através do efeito joule, em energia térmica. Essa potência, que ela é transformada em energia térmica, a gente também acha, encontra ela. De que forma? Essa tem duas formas de a gente encontrar, que é potência igual à resistência, vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Ou, ao invés de usar a corrente elétrica, a gente utiliza potência igual... Aqui deveria ser um U, pessoal, perdão. Aqui é potência elétrica igual à tensão elétrica, vezes a... dividida pela resistência. Então, são essas formas que a gente tem para encontrar resistência elétrica. Eu tenho agora aqui cálculo da energia elétrica. O cálculo da energia elétrica é feito potência vezes o tempo. Aí eu quero chamar a atenção para vocês da seguinte forma. Potência elétrica do aparelho é quilowatt. Quilo é vezes mil. Lembra das unidades de medida que a gente já trabalhou, né? Os prefixos. O tempo, quando a gente está falando de energia elétrica, lá da continha de luz, o tempo é em horas. E a energia, unidade medida de energia, é quilowatt-hora. Então, cuida para não fazer confusão quando aparecer quilowatt-hora e achar que é potência. Quilovatt-hora não é potência, tá? É medida de energia elétrica. Isso aqui é bem importante para vocês, pessoal. Quando a gente compra um aparelho elétrico ou uma lâmpada, que é o meu exemplo que eu peguei aqui para vocês, nós temos uma coisa chamada de tensão nominal. Tensão, pessoal, é a DDP que aquele aparelho deve ser submetido. No caso, quando você compra alguma coisa, ele pode ser 220 ou 110, ou bivolt. No caso do meu exemplo aqui, essa tensão nominal dessa lâmpada é 220. E todo aparelho tem uma potência, que é o quanto ele vai consumir de energia por tempo. No meu exemplo, a potência nominal dessa lâmpada vai ser 100 watts. Por que isso é importante? Porque como os aparelhos funcionam? Vejam bem, se a potência que for ligada a esse aparelho for igual à tensão nominal, o aparelho funciona perfeitamente, sem problema nenhum. Agora, se a tensão em que for ligada o aparelho for menor do que a tensão nominal, ou seja, ela é 220, e a gente for ligar ela no 110, ela vai funcionar fraca, ela não vai funcionar bem. Se a potência também for menor, ela também vai funcionar parcialmente. Se a gente ligar em um lugar em que a tensão for nula e a potência for nula, ela não vai funcionar. Se a gente ligar em um local em que a tensão nominal for maior, o aparelho vai queimar. É aquela história assim, se você ligar um aparelho 110 numa tomada 220, você queima o aparelho, queima, estraga o aparelho. Agora, se você ligar um aparelho 220 em uma tomada 110, ele não vai estragar, mas ele vai funcionar com bastante problema. Eu selecionei aqui uns exemplos para a gente resolver desse conteúdo aqui. Eu vou deixar ele em outro vídeo para não ficar tão extenso, pessoal, para você não ficar muito comprido os vídeos. Essa parte das potências são só essas três formulazinhas mesmo. É bem simples e é bem tranquilo. Eu quero que vocês deem uma lida, pessoal, na apostila de vocês, na aula referente a esse conteúdo que nós temos ali. E agradeço muito e estou com saudade.